Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pandora News, o nosso plantão diário das últimas notícias mais quentes que estão surgindo aí no mundo e também no Brasil. E hoje estou trazendo mais uma atualização bombástica sobre o caso Chancombis, também conhecido como Diri. E desta vez o nome da Jennifer Lopes voltou a surgir em meio às polêmicas, levantando novas questões sobre o envolvimento dela no passado do Chancombis. O que será que está por trás dessas revelações? Vamos explorar todos os detalhes dessa notícia e entender o que está vindo à tona nesta história. E hoje também temos um novo episódio do PandoraCast com Luciano Santoro, advogado de ninguém mais, ninguém menos que Elize Matsunaga. Ele deu uma entrevista super legal aqui para o canal e vai ao ar às 6 horas no canal. Então eu aguardo vocês. Antes de continuar ouvindo a notícia, não se esqueça de curtir, se inscrever no meu canal e me seguir na rede social que estará aqui na tela. Bom, então é isso e bora para a notícia. Pessoal, não tem como não falar sobre esse tema porque não para de surgir novas alegações e novidades. E também com grandes nomes envolvidos. E a primeira parte aqui do nosso vídeo é sobre a declaração dos filhos do Diri. Eles quebraram o silêncio ontem, no dia 22 de outubro, e prestaram apoio ao pai nas redes sociais. Seis dos sete filhos do Diri divulgaram uma declaração criticando teorias da conspiração e apoiando o pai enquanto ele aguarda julgamento por um suposto tráfico sexual e extorsão. Suposto porque ainda ele não foi condenado. Eles postaram na rede social vizinha de foto e em formato de colaboração, então todos eles têm colaboração nessa foto que eles postaram, com uma declaração assinada por Quincy, de 33 anos, Justin, de 30, Christian, de 26, Chance, de 18 e as gêmeas Lila e Jessie, de 17 anos. Todas filhas dele. O Sean Combs ainda tem mais uma filha, a Love Sean, que completou dois anos na semana passada. E nessa publicação eles dizem o seguinte, abre aspas, O mês passado devastou nossa família. Muitos julgaram a ele e a nós com base em acusações, teorias da conspiração e narrativas falsas que se tornaram absurda nas mídias sociais. Estamos unidos, apoiando você em cada passo do caminho. Nós nos apegamos à verdade, sabendo que ela prevalecerá e nada quebrará a força da nossa família. Sentimos sua falta e te amamos, pai. Fecha aspas. Enquanto isso, o Sean Combs continua encarcerado na prisão metropolitana do Brooklyn, em Nova York, desde o dia 16 de setembro deste ano, correndo o risco de pegar uma prisão perpétua. E agora os filhos dele prestaram essa declaração de apoio ao pai. E agora nos recentes sete processos adicionais que ele está sofrendo, no domingo veio à tona um processo incluindo a alegação de que o Didi deu substâncias ilícitas e abusou de uma menina de 13 anos de idade. Essa é a segunda acusação envolvendo o menor de idade. Durante esse abuso estaria presente uma celebridade masculina não identificada, enquanto uma celebridade feminina também não identificada assistia ao crime. Então essa é a notícia principal deste vídeo. Dessa vez o Didi não seria a única pessoa responsável pelo ocorrido, uma vez que estaria em companhia de mais duas celebridades na ocasião. E com isso, agora está sendo questionado se a Jennifer Lopes seria um dos famosos citados neste processo contra o Didi. Isso porque esse crime teria ocorrido em 2000 e nessa época ele ainda namorava a Jennifer Lopes. Para quem não sabe, o Didi e a Jennifer Lopes foram um dos casais mais comentados da indústria do entretenimento entre os anos 1999 e 2001, quando ambos estavam aí no auge de suas carreiras. Então, vamos lá. Vamos lá. E o relacionamento chegou ao fim por causa de uma infidelidade por parte do rapper. Porém, esse relacionamento chegou ao fim em 2001 e essa alegação é dos anos 2000. Em um dos processos obtidos pelo portal de notícias Variety, entre os últimos processos é apontado que uma vítima que tinha 13 anos em 7 de setembro do ano 2000, estava tentando entrar no evento do VMA, promovido pela MTV, uma premiação que era promovida todos os anos pela MTV. Essa menina não conseguiu entrar na premiação porque ela não tinha o ingresso, então ela abordou vários motoristas de limousine após o evento, para ver se poderia pelo menos comparecer à festa que ocorreria depois da premiação. Um dos motoristas supostamente trabalhava para o Diri e ele teria levado essa menina até uma festa. No local, ela teria sido obrigada a assinar um acordo de confidencialidade e teria aceitado uma bebida que tinham oferecido para ela. Depois de consumir apenas uma bebida, ela alega que começou a se sentir tonta e também com a cabeça leve. Então, ela foi até um quarto vazio para se deitar um pouco e descansar. Logo depois, ela conta que o Diri entrou no quarto acompanhado de uma celebridade masculina e uma feminina, não identificadas. E ela alega que foi abusada pela celebridade masculina enquanto a celebridade feminina assistia. E depois disso, foi abusada pelo próprio Sean Combs, enquanto ambas as celebridades assistiam. O processo alega que após a agressão, a vítima caiu em uma depressão profunda, que continua a afetar todas as facetas da sua vida. E agora, por causa da data em que isso teria ocorrido, que coincide com a época em que ele namorava com a Jennifer Lopes, está sendo alegado que ela seria a celebridade feminina que assistiu todo o crime. Porém, é importante ressaltar aqui que nada disso foi confirmado até então, portanto, são apenas suposições de que o nome da Jennifer Lopes estaria envolvido nesse crime. Mas sim, tem algum fundamento, afinal, ela era a namorada dele na época. E aqui a gente está falando de uma festa que o Diri promovia todos os anos após a premiação do VMA, que eu particularmente assistia todos os anos e amava na época. E nessas festas, eram verdadeiros pontos de encontro de celebridades. Então, se isso de fato aconteceu em uma festa após o VMA, a certeza é que no local tinha inúmeras celebridades ali presentes. Talvez não dentro do quarto onde tudo ocorreu, mas dentro do evento. E aí, com tanta repercussão deste caso e depois das declarações do advogado Tani Busby de que iria representar 120 vítimas do Diri, os advogados de defesa do rapper entraram com uma moção no domingo, solicitando a proibição de que novas declarações extrajudiciais de possíveis testemunhas e seus advogados sejam feitas. Eles alegaram que isso pode interferir substancialmente no direito do Xan Combs a um julgamento justo. Então, eles estão pedindo que essas declarações extrajudiciais não sejam feitas e que tudo seja feito diretamente na justiça com o sigilo que já foi estabelecido neste processo. Bom, pessoal, então essa é a última notícia envolvendo o caso do Diri. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Você acha que a Jennifer Lopes pode estar diretamente ou indiretamente envolvida em um desses crimes? Eu quero saber muito sua opinião e até o próximo Pandora News.